Já veio aquele meme pra mim, né? Da Diana Paula Eu vou viajar de avião A galera tá apoiando aí nas redes sociais Tá sendo um prazer apresentar a minha cidade, o meu estado Apresentar também a minha região nordeste Está chegando o grande dia que o céu descerá Está chegando o grande dia que o céu descerá Aquele que venceu a morte veio pra nos salvar Ele que venceu a morte veio pra nos salvar E transformados subiremos pra com Ele morar E lá no céu eternamente vamos celebrar Nesse momento E com toda glória a Cristo descerá E todos os mortos em Jesus Agora ressurgem pra o encontrar E nós que esperamos iremos voar Cantaremos aleluia 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 Juntos com os anjos Para sempre vamos cantar Aleluia 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 Juntos com os anjos Para sempre vamos cantar Quando este dia chegar O mundo vai se assustar Alguém vai procurar a morte Mas não vai encontrar E a igreja vazia É o que vai sobrar Nessa hora Estaremos já em outro lugar Aleluia 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 Juntos com os anjos Para sempre vamos cantar Aleluia 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 Juntos com os anjos Para sempre vamos cantar Aleluia Aleluia Aleluia! Aleluia!